Jesus, pastor de Israel, contigo está o nosso bem. Tu és o nosso, Emmanuel, nós somos todos cordeirinho do teu aprisco, ó Senhor. Senhor, nos trata com carinho, ó que lindo, bom dia gente. Olha, essa é a cheira mel, Canoca plantou no cachepozinho de Sansão, há poucos dias. As bênçãos estão aqui, ó, perfumando e fazendo sucesso. Tô chegando, calma, falta mais uma etapa. Beijo da Noca, curta, compartilha, se inscreva, vai no site tortadanoca.com, lá você encontra tudo para suas orquídeas. Um beijo, Deus abençoe todos, saudade dentro do meu coração. Tchau. 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 Tchau.